Na Concórdia da Unidade Da Epístola aos Efésios de Santo Inácio de Antioquia, Bispo e Mártir De todos os modos vos convém glorificar a Jesus Cristo que vos glorifica, para que perfeitamente unidos na obediência, sujeitos ao Bispo e ao Presbítero, vos santifiqueis em tudo. Não vos dou ordens como se fosse alguém, mesmo carregado de cadeias por causa do nome de Cristo, ainda não sou perfeito em Jesus Cristo. Só agora começo a ser discípulo e vos falo como a com discípulos. Eu é que deveria ser ungido por vossa fé, exortações, paciência, serenidade. A caridade, porém, não me permite calar a vosso respeito. Resolvi, por isso, adiantar-me e exortar-vos a ser desbemunidos ao pensamento de Deus. Jesus Cristo, nossa vida inseparável, é o pensamento do Pai, da mesma forma como os bispos em toda a extensão da terra são o pensamento de Jesus Cristo. Convém, pois, que vos encontreis com o pensamento do Bispo, como, aliás, já o fazeis. Na verdade, vosso inesquecível Presbitério, digno de Deus, está unido ao Bispo, como as cordas à acítara. Deste modo, em vosso consenso e caridade, ressoa Jesus Cristo. Cada um de vós, igualmente, forme um coro, uníssono, na concórdia, recebendo a melodia de Deus na unidade, para cantardes a uma só voz por Jesus Cristo ao Pai. Este vos ouvirá e reconhecer-vos-á por vossa atitude como membros de seu Filho. É, na verdade, útil para vós estar na Imaculada Unidade, a fim de que participeis sempre de Deus. Se eu, em tão curto tempo, fiz tão grande amizade, não humana, mas espiritual, com o vosso Bispo, como vos considero felizes, polir estar desunidos à semelhança da Igreja a Jesus Cristo e como Jesus Cristo ao Pai, para que de tudo resulte a unidade. Ninguém se engane. Se alguém não estiver junto do altar, ficará privado do pão de Deus. Se a oração de um ou dois tem tamanha força, quanto mais a oração do Bispo e de toda a Igreja. Amém. 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 Amém.